Olá a todos, meu nome é Lazia Barbosa Mota de Públia da Academia de Educação Radiológica Online. Eu trabalho no Departamento de Radiologia Pediátrica do Instituto de Poericultura e Pediatria Martagão Gesteiro, no Hospital Municipal Jesus. Este mês de setembro selecionamos algumas publicações interessantes na radiologia pediátrica. Antes de apresentá-los a vocês, gostaria de agradecer aos editores e senhores por sua contribuição nas imagens pediátricas, a coordenação e supervisão pela doutora Daniela Brás Parente e o apoio na tradução realizada pela estudante Ana Gabriela Santos. Bom, vamos aos artigos. Primeiro, avalia mudanças na acuraça do diagnóstico de apendicite por ultrassom. A prática leva à perfeição? É um estudo retrospectivo de 2009-2014, cujo objetivo foi avaliar as mudanças na acuraça do diagnóstico ultrassonográfico de apendicite ao longo dos anos após a adoção de um protocolo ultrassonográfico. Conclusão do estudo mostra que a acuraça do ultrassom melhora sim com o tempo, que pode encorajar outras instituições a adotarem o ultrassom como modalidade inicial na avaliação de apendicite, reduzindo deste modo a exposição da população pediátrica à radiação ionizante. O segundo artigo fala do tamanho dos linfonodos abdominais em crianças na tomografia computadorizada. Também um estudo retrospectivo de 2012-2014, com avaliação de 152 crianças. O objetivo foi avaliar qual o tamanho normal dos linfonodos abdominais em crianças na tomografia. Conclusão, um estudo mostra que a prevalência de linfonodos abdominais em tomografia pediátrica é alta e que seu tamanho está relacionado à idade do paciente. As diretrizes de Lugano e Recis para linfonodos aumentados, ou seja, linfonodos megalias, parecem adequadas para a população pediátrica na maioria das cadeias linfonodais, quando as medidas acontecem nos gestos axiais. No entanto, para cadeias inguinais, os critérios não se aplicam, principalmente no grupo dos adolescentes. Próximo artigo. Destimule com precisão intussucepção iliocólica da intussucepção no intestino delgado usando a ultrassonografia. É um estudo retrospectivo de 2018 a 2020, que foram avaliados 183 pacientes com intussucepção, sendo que 23 apresentavam uma intussucepção no intestino delgado e 60 iliocólica. O objetivo foi avaliar se a ultrassonografia é um método capaz de distinguir entre os dois tipos de intussucepção. Conclusão do artigo mostra que o ultrassom pode distinguir sim entre a intussucepção no intestino delgado e iliocólica, com base em parâmetros examinados. Uma aparência normal no ultrassom da região ilicecal e do colo ascendente pode ser o melhor achado para diferenciar a intussucepção iliocólica da intussucepção no intestino delgado. Doença por coronavírus. Em crianças. Uma revisão sistemática dos achados de imagem. Trata-se de uma revisão sistemática de quatro bancos de dados ao longo de cinco anos, cujo objetivo foi avaliar os achados de imagem dos pacientes pediátricos com covid-19. Conclusão do estudo mostra que as anormalidades mais comumente observadas ocorrem nas lobos inferiores e unilateralmente. O padrão de imagem mais comum foram as opacidades em vidro fosse 62,4%. Derrame pleural foi raro. Nenhum caso mostrou linfadenopatia associada. Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico na população pediátrica. Características de imagem na apresentação e acompanhamento de curto prazo. É uma revisão retrospectiva. 11 adolescentes com lesão pulmonar associada ao uso de cigarro confirmado ou provável. Quais são os achados de imagem mais comum da lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico na tomografia? Conclusão do estudo relata que os achados mais comuns de tomografia de lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico em adolescentes incluem opacidades em vidro fosco, espessamentos sépticos interlobulares e um padrão de pavimentação em mosaico com preservação subcleral e linfadenopatia. Como esses achados não se enquadram em um padrão específico de lesão pulmonar, uma história clínica do uso recente de cigarro eletrônico e ou falta de outra explicação para os achados são fundamentais para o diagnóstico adequado. Próximo artigo. Avaliação de índices 3D no paciente não cirúrgico com pexo escavado. Foram analisadas 28 crianças, sendo que 21 delas apresentavam pexo escavado e 7 crianças não apresentavam pexo escavado e foram usadas como controles. O objetivo é avaliar a precisão e confiabilidade das medidas obtidas por um scanner 3D portátil em pacientes com pexo escavado com diferentes graus de gravidade, leve, moderado e grave. Conclusão do estudo mostra que a tecnologia de imagem de superfície 3D é precisa e se correlaciona bem com a imagem tradicional, independente da gravidade e da deformidade do pexo escavado. Características microbiológicas e radiográficas da hostimilite em crianças e adolescentes com anemia falciforme. Trata-se de um estudo retrospectivo de 2010 a 2019, cujo objetivo Qual a probabilidade diagnóstica de determinar a hostimilite em crianças com anemia falciforme com base nos echados de imagem? A conclusão do estudo mostra que a classificação da probabilidade de hostimilite na ressonância magnética destaca as limitações da ressonância isoladamente no diagnóstico de hostimilite nas crianças e adolescentes com anemia falciforme. Apenas 22% dos pacientes com cultura positiva apresentaram resultados de ressonância considerados definitivos para hostimilite. Portanto, há uma grande necessidade de colaboração radiológica, microbiológica e clínica ao tomar decisões de diagnóstico e tratamento. Utilidade do ultrassom para avaliação de massas na população pediátrica. Trata-se de um estudo retrospectivo de 2007 a 2011, cujo objetivo avaliar a precisão do ultrassom músico esquelético na avaliação de tumores de partes móveis na população pediátrica e a frequência de imagens adicionais e intervenções. A conclusão do estudo mostra que a ultrassomografia é, sim, uma excelente ferramenta para avaliação inicial de tumores de partes móveis na população pediátrica. Diante de uma avaliação ultrassomográfica cautelosa, é possível restringir os diagnósticos diferenciais e orientar o manejo clínico adequado do paciente. O uso da inteligência artificial, machine learning, para diferenciar tumores pediátricos de fossa posterior em imagens de ressonância de rotina. Um estudo retrospectivo com avaliação de 288 pacientes pediátricos com tumores de fossa posterior. Como o modelo de inteligência artificial automatizado, machine learning, se compara ao modelo humano selecionado ou a neuroradiologia especializada em relação à diferenciação de tumores pediátricos de fossa posterior. Conclusão, o modelo de machine learning automático pode funcionar de forma semelhante ao modelo de machine learning com otimização manual por um especialista em aprendizado e pode ser superior a radiologistas humanos especialistas, ou seja, neuroradiologistas. Isto não é necessariamente surpreendente, pois o reconhecimento de padrões é um ponto forte no modelo machine learning. Tendências no uso de imagens avançadas em departamentos de emergência pediátrica. 2009 a 2018 é um estudo transversal de 2009 a 2018 com a participação de 32 departamentos de emergência e mais de 26 milhões de visitas em emergência pediátrica, cujo objetivo como o uso de imagens avançadas mudou nos departamentos de emergência pediátrica nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Conclusão, nos últimos 10 anos houve um aumento geral no uso de imagens avançadas para atendimentos de emergência pediátrica. O uso de tomografia diminuiu, enquanto o uso de modalidades não ionizantes como ultrassonografia e ressonância aumentou. Isso pode ser devido a campanhas como Imagem Gentle e Choosing Wisely. Bom, muito obrigado por nos acompanhar. Para mais detalhes, acesse nosso blog, onde terão acesso às publicações originais. Dúvidas? Estaremos sempre à disposição. Até o próximo mês. Muito obrigada por assistir e pela participação.